Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de analisar centro-avante Paraguai que tem negociações muito avançadas Para se tornar novo reforço do Ceará Estamos falando de Jorge Recalde, 31 anos de idade, jogou no futebol argentino Na última temporada e chega para ser mais um atleta do Vozão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapas de movimentação histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Jorge Recalde na temporada de 2023 Lembrando, mais uma vez, que ele tem 31 anos de idade, 1,78m Jogou toda essa temporada pelo News Old Boys, equipe da primeira divisão da Argentina Vamos lá 46 jogos, 39 como titular 8 gols marcados, 3 assistências, 1 pré-assistência 25 passes para a finalização 66 arremates com 38% de acerto no gol adversário Ganhou 37% das disputas de bola por cima Acertou 77% dos passes que tentou Tomou 8 cartões amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Recalde Na temporada de 2023 Galera do Vozão, contem pra mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance do jogador Claro que vai ter mais informação Também vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo Mas eu sei que você adora promoção e descontinho Então corre lá na Centauro Que como sempre está rolando ele O nosso cupom é FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro, como por exemplo A camisa oficial do Vozão, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Jorge Recalde Vou só falar um pouquinho Sobre a sua temporada Bem, foi um ano de altos e baixos Para o atleta paraguaio Podemos dizer que ele teve um início bem promissor Com a camisa do Nils, o de Boz Foi um titular absoluto da equipe Marcou muitos gols no começo da temporada Depois ele foi oscilando bastante Não chegou a perder a sua vaga De titular absoluto Perdeu assim, um pouquinho de minutagem Ficou no banco um joguinho ali, outra colar Mas ainda continuou sendo bem mais titular Do que reserva Entretanto, viveu uma seca de gols Desde setembro Que ele não balança as redes Passou uns dois meses e meio Da temporada sem fazer gols Então assim, não dá para dizer que ele chega Completamente mal Porque foi um titular do Nils Ao longo do ano Mas o seu último recorte O último trimestre da temporada Teve sim uma pequena queda no desempenho Tá bom? A nível de posicionamento Amigos, de função Dentro de campo O jogador é centroavante Sabe que não tem muito mistério Normalmente Mas eu chamo na tela Para a gente poder conversar Mapas de movimentação Mapas de calor do Recalde Nesses últimos dois anos Não tem mistério mesmo Tá? O centroavante Bem tradicional Ele não é um cara grandalhão Tem um metro E setenta e oito Por mais que ele seja baixinho Ele não tem um desempenho Tão bom na disputa Por cima Com o Isagre Mas é um cara que cabeceia Muito bem para o gol Se posiciona bem Quando a bola chega Para ele testar Faz muitos gols De cabeça Mas é um centroavante Que até tem a certa mobilidade Ele não fica necessariamente Paradão Ali no meio Mas não chega a apresentar Nada muito extraordinário Ele não vai virar ponteiro Não vai para o lado do campo Virar um meia Correr Partir para cima Driblar Os marcadores É um centroavante Bem ali do Da zona central mesmo Consegue se movimentar um pouquinho Mas a sua especialidade É ficar ali no centro Para fazer gol Aproveitar as boas oportunidades Seja ela por baixo Ou de cabeça Tá bom? Torcida do Vozão Muito importante deixar o likezinho No vídeo Tá bom? Isso me ajuda demais Parece que é bobeira Mas quando você deixa o like Faz um comentário O YouTube mostra mais O nosso conteúdo Então dá essa forcinha Tá bom? Seguindo com o atleta Paraguai Será que nas temporadas anteriores Ele conseguiu ter uma média De gols melhor Do que nesse ano Jogou por equipes grandes Foi mais titular Do que reserva Vem para a tela Para a gente poder conversar Pequeno histórico Na carreira Dos mais quatro temporadas De Jorge Recalde Como profissional Vamos lá 2019 Jogando pelo Libertar Fez 24 jogos 13 Como titular 8 gols marcados 9 assistências Sensacional aqui Pessoal 17 participações diretas E 24 jogos Sendo que ele nem titular Absoluto era Aí em 2020 Ele vai para o Olímpia Faz 26 jogos 20 Como titular E mais um ótimo ano 18 Gols marcados Nenhuma assistência Temporada de 2021 Ainda pelo Olímpia 40 jogos 27 Como titular 10 gols marcados E 3 assistências Aqui só estranha um pouquinho Que é muito gol Muita assistência E mesmo assim Ele acaba vindo muito Do banco de reservas Ficar um pouco atento Em relação a condição física Do atleta 2022 ainda pelo Olímpia 37 jogos 22 Como titular 5 gols marcados E 3 assistências Então com exceção Na temporada de 2022 Fez 3 ótimas temporadas Do futebol paraguai Agora recentemente Em 2023 Uma liga um pouco mais forte Da Argentina Fez um campeonato Regular Tá bom? Voltando para mim Pessoal Reta final do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Chegada de Jorge Recalde Que está muito próximo Para reforçar o Ceará Eu acho um nome bem legal Tá bom pessoal Um jogador experiente Um cara que já disputou Copa Sul-Americana Copa Libertadores Já marcou um monte de gols Nessas competições Jogou para os gigantes Do futebol paraguai O Libertal O Olímpio O Nilson O de Boston É uma equipe tradicional Do futebol argentino Agora vai jogar uma série B De campeonato brasileiro Eu acho que se ele estivesse chegando No contexto do Vozão Na série A Seria um nome legal Para fazer uma composição de elenco Agora Para o contexto de uma série B Eu acho um ótimo reforço Uma ótima aposta Que o Ceará está fazendo É aquele tipo Jogador Típico jogador Que tem um perfil Da série B Eu acho que é um upgrade Na posição Em relação ao que o Vozão teve Na temporada de 2023 É uma aposta É claro A gente nunca sabe Como é a adaptação Desses caras No futebol brasileiro Mas a nível técnico A nível do que ele já apresentou Na carreira Boa aposta do Vozão Bom Falei para caramba Dei minha opinião Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Concorda Discorda Da minha opinião Conta para mim Nos comentários Beleza Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu Transcrição e Legendas por Querida Legenda por Sônia Ruberti